Bom, gente, voltando aqui, agora a gente vai examinar os nossos incisos do artigo 5º numa sequência, legal? Vamos olhar para os vários dispositivos e vamos começar pelo inciso 1º. Nós temos aqui o chamado princípio da igualdade, ou isonomia, trazendo para a gente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E o ponto importante para tratar aqui do princípio da isonomia, ou princípio da igualdade, primeiro, princípio da igualdade, ou também chamado de princípio da isonomia, é simplesmente avaliar nesse cenário, e quando tratando da isonomia, da igualdade, esse princípio vai ter duas vertentes, é importante lembrarmos da igualdade formal e da igualdade material, que também pode ser chamada de igualdade real, igualdade substancial, e a diferença é muito tranquila, é lembrar que a igualdade formal é a igualdade perante a lei, é aquela igualdade que se revela justamente na garantia das várias liberdades, direitos, proteções. Por exemplo, eu tenho liberdade de credo religioso, você também. Nós gozamos dessas liberdades de maneira igual. Eu não tenho mais liberdade de credo religioso do que você, ou você tem mais do que eu. Na realidade, nós temos essa liberdade garantida em lei a todos de forma igual. Essa é a chamada igualdade formal. A igualdade em sua melhor semântica, a igualdade que evidencia a efetiva simetria, a efetiva semelhança. Todavia, a igualdade material já parte para um campo de subjetividade, porque na igualdade material, nós vamos precisar dar um tratamento diferenciado para um determinado indivíduo, para que esse indivíduo alcance, para que tenhamos, não um indivíduo, mas para que nós alcancemos um resultado de justiça social. A ideia da igualdade material, ela exige um tratamento diferenciado para igualar. Isso é um tanto quanto estranho, né? Bom, é porque eu não sei se aí da tela você consegue ter noção que eu não sou uma pessoa provida de muita altura, né? Eu sou baixinho pra caramba. Vou fazer o quê? Eu tenho hoje, quer dizer, eu tenho hoje, eu tenho ainda, vamos assim dizer, 1,66, né? Porque a gente sabe muito bem que quando a idade vai avançando, hoje eu estou com 39 anos, a gente vai diminuindo um pouquinho de tamanho, né? Espero que isso não aconteça comigo, porque senão eu estou ferrado, né? Mas imagine você o seguinte, aquele muro, né? De 1,90 e provavelmente a gente tem alguém aí, né? Que tenha goza dessa altura. E aí está lá aquele meu amigo de 1,90 olhando o que está acontecendo por trás do muro e surpreso e, sabe, aquelas interjeições, caramba, e que não sei o que lá. Lá no Rio de Janeiro a gente costuma falar o caraca, né? Caraca! Caraca! Eu não sei como é que aqui no Mato Grosso esse caraca é utilizado. Mas lá no Rio Grande do Sul, eu estou muito por lá também, local que eu gosto muito de trabalhar, né? Lá no Rio Grande do Sul eles falam bar, bar, bar. Tem o mesmo valor semântico do nosso caraca. E aí se você está assistindo essa aula em casa agora, vai lá no Instagram, né? Procura professor.arturdamaceno, prof.arturdamaceno e me mostra, Arthur, eu estou vendo o teu vídeo aqui agora. E já que você não sabe como aqui no Mato Grosso a gente mostra essa interjeição de surpresa, né? É dessa maneira. Aí você me avisa, me fala que eu já vou guardar. Aí está lá, olhando aqui, meu Deus, o que está acontecendo? E eu passo assim, eu falo, gente, rapaz, o que você está fazendo aí? O que está acontecendo? Aí ele vira para mim e fala assim, vem ver. Poxa, ele vai me atrapalhar a vida, né? Porque se o muro tem 90, como é que eu vou ver? Eu vou arrumar um jeito. Eu vou buscar algo que me garanta a mesma visão de mundo que ele tem. Então eu percebo que subindo em algo, eu vou ter a mesma visão de mundo. O resultado vai ser de igualdade. Mas para que esse resultado de igualdade fosse possível, eu precisei de um tratamento diferenciado. É brincadeira, né? É boa porque ela consegue refletir para a gente o que é a igualdade material, ou também chamada de real, substancial. A igualdade material ela não está no tratamento. Muito pelo contrário. O tratamento precisa ser diferente. Para que consigamos ter um resultado de igualdade. E aí vem aquela célebre frase de Rui Barbosa, né? A lei precisa desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Tratamento diferenciado para quem precisa ser tratado de maneira diferente. E a finalidade desse tratamento diferenciado é encontrarmos justiça social. A igualdade material ela se refina nessa circunstância. Ah, você tem aí várias questões nesse sentido. O processo de cotas, inclusive para concurso público. Você tem eventuais bolsas do governo, que são ações afirmativas, como agora o Auxílio Brasil. O recente benefício. Questões relacionadas à assistência social. Os benefícios da assistência social são destinados a quem necessita. Independentemente do indivíduo ter ou não contribuído. E aí a ideia é justamente garantir a igualdade material. E é justamente o que a gente mata aqui nesse nosso inciso primeiro. Vamos avançar. Inciso segundo. Ele já traz para a gente, vou até deixar aqui já um pouco das anotações. Ele traz para a gente o chamado princípio da legalidade. Inciso segundo. Princípio da legalidade. O que nós iremos encontrar aqui? Leia comigo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aqui a gente verifica claramente que hoje o Brasil, né? Ele garante o império da lei. Garante o império da lei. E esse princípio da legalidade, ele está tanto relacionado aos indivíduos quanto à própria administração. Então, quando falando da legalidade aos indivíduos, nós temos a chamada legalidade ampla. Essa aqui destinada aos indivíduos. A todos nós. Nos mostrando que a nós, indivíduos, é possível exercer tudo aquilo que não é proibido. A proibição é o fulcro da legalidade ampla. É o fulcro da legalidade ampla. Então, se não é proibido, é uma liberdade que eu tenho. Vou fazer. Se não é proibido, eu tenho a oportunidade de agir, de praticar. Todavia, esse mesmo princípio da legalidade, ele também gera os seus reflexos para a administração. E aqui a gente já trata da legalidade estrita. Essa destinada à administração. E a linha aqui já não é mais da proibição, mas sim da permissão. A ideia é entender que a administração só poderá fazer aquilo que a lei permitir. Aquilo que a lei autorizar. Então, perceba, a administração não pode agir de maneira arbitrária, de qualquer forma. A administração só faz aquilo que a lei autoriza, que a lei permite. Ultrapassar a autorização legal é evidenciar a administração agindo de maneira ilegal, de forma arbitrária, sem justa causa. O que seja uma violação a direito fundamental, a direito meu, a direito seu. Então, quando a gente lê sobre o princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, a gente está verificando essas ramificações de entendimento. Outro ponto importante, quando a gente fala do princípio da legalidade, aqui a gente está falando da lei em caráter amplo. A lei em caráter amplo. Então, quando a gente fala de lei aqui, a gente está falando de todo e qualquer ato normativo estabeleça direitos e obrigações. Essa é a ideia da lei no âmbito do princípio da legalidade. Então, perceba, medidas provisórias, por exemplo, são atos legislativos criados pelo presidente da república. O presidente da república edita medidas provisórias. Só que o artigo 62 da nossa Constituição, você pode conferi-lo, traz para a gente que a medida provisória não é lei. Tem força de lei. Quando o presidente edita uma medida provisória, ele precisa remeter essa medida provisória ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai deliberar no intuito de transformar essa medida em lei. Ou não. Está percebendo? Nessa linha de raciocínio, nós não estamos falando de lei propriamente dita, mas um ato normativo que tem força de lei, mas essa medida provisória estabelece novos direitos, novas obrigações? Perfeitamente. Então, está inserida no âmbito do princípio da legalidade. E aí, é muito importante, já fez a sua notação, é muito importante nós voarmos para um outro dispositivo. Lá no primeiro bloco nosso, estudando direitos fundamentais, nós discutimos esse inciso aqui, cadê você? Está aqui. Nós discutimos esse princípio aqui, o princípio da irretroatividade da lei penal. princípio da irretroatividade da lei penal. Você já o tem em seu caderno. Inclusive, o trouxe quando a gente estava conversando e apresentando exemplos sobre as chamadas normas de eficácia plena. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Você está lembrando. Só que o inciso 39, ele diz para a gente o seguinte, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Engraçado, quando você está estudando direito penal, é muito normal os professores apresentarem essa mesma literalidade aqui, essa mesma informação do dispositivo no inciso 39 com o princípio da legalidade. Mas eles costumam dizer princípio da legalidade penal. E essa mesma informação é nada mais e nada menos do que o artigo primeiro do Código Penal. Mas aqui no âmbito do direito constitucional, nós, constitucionalistas, costumamos apontar esse princípio como o princípio da reserva legal e não o princípio da legalidade. A legalidade, para a gente, é justamente aquele dispositivo que versa aqui ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Já conversamos. O 39, princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal. E por que chamar de princípio da reserva legal? Porque aqui a gente percebe que não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia anotação em lei. E quando eu leio lei, aqui, a gente não está falando de qualquer ato normativo. Lei, nesse cenário, é lei propriamente dita. Nessa linha de raciocínio, uma medida provisória, que é um ato normativo com força de lei, mas não é lei, mas estabelece novos direitos, novas obrigações. Uma medida provisória não pode definir o que é crime. O presidente da república não pode criar uma medida provisória, editar uma medida provisória, e nela estabelecer uma conduta como criminosa. Porque para tratar de crime, para determinar conduta como criminosa, ou até mesmo discutir sobre pena, sobre pena, isso só pode ser previsto em lei propriamente dita. Ou seja, esse assunto, tratar de crime, ou de combinação legal para definição de pena, isso só pode ser previsto em lei propriamente dita. Um assunto foi reservado para ser trabalhado em lei propriamente dita. A lei aqui não tem caráter amplo. A gente não está falando de todo e qualquer ato normativo. A gente está falando de ato, lei propriamente dita, e precisa discutir esse assunto. Você está percebendo a diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal? É nessa linha de raciocínio. Quando, tratando, de novo, lá do nosso inciso segundo, deixa eu voltar, aqui o nosso inciso segundo, está na tua tela, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, lei aqui em sentido antro. Todo e qualquer ato normativo. Mas quando o constituinte definiu o princípio da reserva legal, e não a crime sem lei anterior que defino, nem pena sem prévia anotação nessa mesma lei, é lei propriamente dita. A lei em sentido estrito. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos avançar. Aqui algumas leituras simples que a gente faz. Inciso terceiro, trazendo para a gente a vedação à tortura. A vedação à tortura. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano, degradante, não há exceção. Não há exceção. Então, nesse caso, nós verificaremos a tortura como um ato vedado. Nessa linha de raciocínio, inclusive, é interessante nós lembrarmos de uma súmula. A súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal. A redação da súmula vinculante 11, ela diz que o uso de algemas, por exemplo, tem caráter extremamente excepcional. Quando a integridade física do indivíduo ou daqueles que ali efetuam a prisão... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui. Inicialmente, eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos. Mas o propósito desse vídeo no YouTube, ele é para divulgar o nosso trabalho, é para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui, você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário, suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir o 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, deseja ainda estudar pelo nosso personal coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter e, como disse, aqui tem o conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau. E aí